Para o Vale do Aço, onde em Coronel Fabriciano teve uma ocorrência parecida. Câmeras de um circuito de segurança gravaram um incêndio de grandes proporções. As autoridades tratam o caso como criminoso. O fogo se alastrou para uma área de vegetação de cerca de 4.600 metros quadrados. O tamanho de quase cinco campos de futebol. As câmeras instaladas no alto de uma torre flagraram a ação criminosa. O suspeito é este de camisa azul. Ele usa um cigarro para colocar fogo que se espalha rapidamente pela vegetação. Em seguida, ele sai tranquilamente e mais adiante repete a mesma coisa em outro ponto. Durante a noite, as imagens ainda eram mais impressionantes. De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, a área consumida pelas chamas é de 50 mil metros quadrados. O equivalente a cinco campos de futebol. O flagrante do incêndio criminoso ajudou a PM a identificar o possível suspeito. Dois, a princípio, suspeitos menores em fratores, que eram menores de idade, através das câmeras de segurança das torres de vigilância que tem aqui nesse local, constataram que eles vieram e geraram dois focos de incêndio nessa área de pastagem. Queimou aproximadamente 4.600 metros quadrados, 4.6 hectares, total de 46 mil metros quadrados, quase cinco campos de futebol, gerando-se uma multa, um crime ambiental de incêndio, uma multa, se forem localizados. Se forem menores, a multa é respectiva para os seus genitores. Se forem maiores, a multa gira em torno de 4.800 a 5 mil reais. Esta não é a primeira vez que o local é destruído pelo fogo. Durante o período de estiagem, a tendência é que os incêndios florestais ocorram com mais frequência. Inclusive, aqui de onde eu estou, dá para ver, ao fundo, os focos de incêndios florestais. O caso também já foi denunciado na polícia civil, mas o suspeito ainda não foi preso. Amontoar as folhas, eles chamam de coivara, e colocar fogo nesse local. E dali, em alguns locais, elas se expandem, gera-se uma fagulha, gera-se uma faísca e vai para outros locais, gerando um incêndio de grande proporção. O que a gente gosta de frisar? Tanto no perímetro urbano como no perímetro rural, é proibido colocar fogo, mesmo que seja nas folhas no seu quintal. Tem uma multa administrativa para isso, em âmbito estadual e em âmbito municipal, aqui na região do Vale do Aço, das cidades de Ipatinga, Fabriciano e Timota. Que deveria ser o que? Mais consciente dessas pessoas e evitar esse problema.